Numa escola que visitei há pouco tempo no Alentejo, dizia-me uma das pessoas da direcção que escolas a funcionar bem, com os funcionários todos, tudo correto, só na escola secundária de milagres de cima, porque só por milagre é que uma escola dentro do rácio consegue funcionar na normalidade. Entretanto instalou-se pela portaria de rácios uma coisa chamada o novo normal. O novo normal é a pré-rutura. O novo normal é uma escola estar perante a burocracia, perante a lei da portaria de rácios, perante a fórmula, dentro da normalidade, mas depois no concreto com a biblioteca fechada, sem funcionários para abrir a porta, sem pessoas para acompanhar as crianças com necessidades educativas especiais. Esse novo normal é a pré-rutura que faz com que cada vez que alguém fica doente ou fica cansado, a escola entre numa situação dramática e em desespero. É por isso que os problemas que nós atribuímos hoje a outros fatores, na verdade podem ser atribuídos à falta de funcionários, como problemas de indisciplina e de insegurança. Falta de funcionários. Nós não podemos deixar que isto seja o novo normal da escola pública. Houve muitos projetos aprovados nesta Assembleia da República sobre a nova portaria de rácios. Aquilo que pedimos ao Governo é que os cumpra, porque eles já foram aprovados aqui. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Deputada Joana Mortágua. Estão renovados.